Pessoal, estamos aqui no stand da Expresso Pneus para falar com o pessoal sobre o que eles trazem para a feira de novidades. A gente vai conversar com o Alexandre para entender o que eles trazem aqui para a EFACIP 2023. Boa tarde Alexandre, tudo bem? Gostaria que tu comentasse conosco então o que vocês trazem para a EFACIP. Boa tarde Jair, tudo legal? A gente está muito feliz de estar participando do EFACIP 2023 por ser uma oportunidade de mostrar para a população de Pinhalzinho e região os diferenciais da Expresso Pneus, tanto com produtos de passeio, produtos de picapes e também agora nossa nova linha de pneus de carga, trazendo toda a segurança, confiança e garantia para os nossos consumidores. E além disso também tem a XP Pneus que dá para fazer um balanceamento, uma revisão nos pneus que já tem, né? Exatamente, hoje a gente consta já com uma unidade em Pinhalzinho. Que o cliente que quiser comprar o pneu e já fazer todo o serviço de montagem, balanceamento e até a geometria 3D, que é a mais moderna do mercado, consta com isso aqui na cidade de Pinhalzinho. E vocês também trazem então um diferencial para a feira que é um sorteio de pneus. Explica para a gente como que vai funcionar. Legal, isso para quem estiver visitando a feira é só chegar no nosso estande, fazer um stories marcando a Expresso Pneus e a Tire Solutions no Instagram vai estar concorrendo a 500 reais em pneus. Perfeito, pessoal. Dado o recado então, você que precisa trocar os seus pneus ou precisa adquirir pneus novos, né? Dá uma passadinha aqui na Expresso Pneus, conversa com o Alexandre, conversa com o pessoal, vê as melhores negociações e também concorra, né? A esse sorteio de 500 reais em pneus. Música 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 Música